Música É o primeiro passeio de mountain bike de 2017 Nas montanhas da Mantiqueira, Campo de Jordão a São Bento do Sapucaí É a travessia do Baú Isso é uns 35 quilômetros Muito descida e subidas assim inesquecidas Que vão queimar a perninha Música A aventura começa com o imenso dar um rio Já viu o que acontece, né? Depois vai ser só subida Música O passeio leva o nome de travessia do baú Devido a pedra de mesmo nome Grande formação rochosa Paraíso dos escaladores Que se destaca na paisagem da região Música Música Depois de 800 metros de desniva acumulado Vamos subir e subir muito Até agora pedalamos 13 quilômetros Só descida Música Música Apesar de toda dor e esforço Sempre vale a pena Eu amo isso aqui, cara Eu amo essa galera aqui Eu amo a natureza Por isso que a gente faz todo esse sacrifício Minha memória deleta essas subidas todas O que que fica depois de um dia como esse, Roberto? O que que fica? Vontade de fazer mais Vontade de fazer mais Sempre mais Música 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 Parte final do passeio Sobe ou sobe? Música Música E no final é só alegria Muito maravilhoso Faria de novo Sensacional Paisagem mantiqueira é demais Vale a pena Tem pedal Tem queda Tem subida Tem de tudo Tem de tudo Tudo vale Se você também acha que bike é legal Inscreva-se em nosso canal Até mais Música 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 Música